Mãe, eu me sumi a virar gayzão Eu virei um gayzão Mãe, eu me sumi Mãe, eu me sumi Gã, 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 gã Eu virei um gayzão E agora eu tô namorando Com o espanhol, espanhol bem gostosão Pai, eu virei um viadão E dou o cu todo dia, 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 dia O cu todo dia Eu dou o cu todo dia E dói demais, mais, mais Pai, eu virei um viadão Pai, papai, papai Papai do meu coração Papai, zão, zão Pai, eu dou o cu todo dia Pai, 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 papai Eu dou o meu cu todo dia Pai, 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 papai Eu dou o meu cu todo dia Pai, sabe que eu não Pai, o que que eu faço? A minha mãe não gostou, não Porque eu sou um gayzão O que que eu faço agora? O que que eu faço agora? O que que eu faço agora? Eu tô ficando doido Eu tô ficando doida O que que eu faço? Pai, do meu coração Eu tô ficando doida Doida, doida Doida, doida Do meu coração Eu vou me matar Eu vou me matar Não me segura não, hein Minha mão, minha mão Papai, eu vou me matar Me, me matar Me segura não Papai, eu vou me matar